As ambulâncias foram adquiridas por licitação a um custo unitário de 498 mil reais. Ao todo, o Estado comprou 60 novos veículos neste modelo, o que equivale a mais de 63% das 95 ambulâncias ativas do serviço, que é vinculada ao Corpo de Bombeiros Militares do Paraná e gerido de forma compartilhada pela Secretaria de Estado da Saúde e os municípios. No termo de referência que gerou essa ambulância, a aquisição dessa ambulância, a gente fez uma série de questões junto aos socorristas. O que eles achavam de altura, o que precisavam melhorar, tração, se precisava de ar-condicionado no salão, independente da cabine, se a comunicação entre os dois era o suficiente. Então a gente fez uma série de questões. Muitas dessas respostas foram de maneira informal, complementa o Major Marcos. Para a gente poder realmente tirar o que era necessário de informação desses socorristas. E aí, com o tempo, a gente montou, viu o que era uma demanda maior e o que era plausível, o que era bom de fazer, tecnicamente o que era possível de fazer. E isso trouxe um arcabouço ali para a gente colocar no termo de referência melhorias, que é fazer algumas simples, outras um pouco mais complexas, mas que deixavam essa ambulância como a mais moderna do Brasil. Alguns profissionais consultados estão presentes desde a Fundação Formal do Serviço no Paraná, há 34 anos, e têm ampla experiência na linha de frente dos primeiros socorros e milhares de vítimas de acidentes de trânsito, quedas, desabamentos, soterramentos, ferimentos por arma e queimaduras, entre outras ocorrências. Major Marcos também falou sobre a importância do rádio comunicador moderno. Esse rádio digital nos permite a transmissão de dados, portanto, eu consigo, pelo prontuário eletrônico, mandar para o hospital para ele saber como é que essa vítima está chegando lá, em tempo real. Eu consigo mandar em tempo real. Isso daí também é fruto de plataformas que foram desenvolvidas entre o Corpo de Bombeiros e a gerência de urgência da Secretaria de Saúde. Desde 2019, o Corpo de Bombeiros iniciou um trabalho para estabelecer padrões de qualidade e de excelência à população, com procedimentos que devem ser seguidos por todos os profissionais. Quando a gente faz uma capacitação homologada pela Escola de Saúde Pública do Paraná, que é da Secretaria de Saúde Pública, padronizada para todo o estado, Então, a gente recapacitou aqueles bombeiros que já eram socorristas e os 600 novos socorristas que estão sendo formados 120 por ano já vêm com essa doutrina e com essa especialização e principalmente com essa padronização. A gente usa a literatura, uma das mais modernas do mundo, que é o PHTLS, e a gente aqui no Paraná tomou cuidado de usar a última edição traduzida, o que não permite mais o entendimento à parte. Então, eu não tenho que pegar lá do inglês, ah, eu entendi na minha tradução assim, não. É a última edição traduzida oficialmente, porque daí eu tenho padronização do entendimento.